Estou aqui com o Léo Apovian, que acabou de voltar da maratona de Nova York, fez 2 horas e 41 lá de novo. E aí Léo, conta como é que foram seus treinos para lá, como é que foi seu ciclo para Nova York? É, na verdade Berê, eu não treinei esse ano para maratona, eu quis realmente focar em ficar um cara mais rápido em prova de 10 mil e meia maratona, para justamente em 2012, já visando o planejamento de 2012, conseguir fazer uma maratona rápida. Então foi um ano que eu fiz muita prova de 10, muita meia, o circuito da Golden 4 Asics, melhorei meus tempos, e aí por consequência acabei querendo fazer Nova York, rolou a inscrição e já estava treinado, fui lá e me diverti para caramba. Você quer fazer uma maratona rápida porque 2 horas e 41 é trote, né? Trote leve. Não, na verdade eu tenho 2 horas e 37, então eu queria dar uma melhorada. O objetivo ano que vem, em 2012, é fazer 2 horas e 34, acho difícil, acho 2 horas e 35 mais real, mas o objetivo é isso, tentar 2 horas e 34, 2 horas e 35. Onde? Eu me inscrevi em Amsterdã já, desculpa, me inscrevi em Berlim e vou me inscrever para Amsterdã quando abrir a inscrição, aí eu garanto duas provas rápidas e planas, se uma tiver tempo quente eu tenho a outra como reserva. E o que você pretende fazer nesse ciclo para conseguir esse tempo? Acho que a primeira coisa, para qualquer um que está fazendo uma maratona, quer fazer uma maratona, precisa ser um cara regrado, precisa ser uma pessoa disciplinada e regrada. Então é correr aí 6, 7 vezes por semana, fazendo ciclos de treino, semana fraca, semana média e semana forte. Semana fraca batendo aí 80km, semana média batendo uns 100km, semana forte batendo uns 120km, 130km. E pontuando mais a semana, eu sempre gosto de fazer 4 treinos que eu não perco, um tempo ram na segunda, o treino de pista na quarta, subida na sexta e o longo no sábado. Esses 4 eu não abro mão. Como é que é o treino de tiro, por exemplo? Valia muito, você pode fazer 5, 6km de aquecimento, 17, 18 tiros de 400km. Para quanto? Você faz 1 minuto e 9, 1 minuto e 10, 1 minuto e 11. Quanto de intervalo? 30 segundos de intervalo, 40 segundos, depende da série. E posso fazer também, sei lá, 3 de 2000. Depende muito da semana e do ciclo que você se encontra. E o tempo ram, como é que você faz? O tempo ram, geralmente eu aqueço 4, 5km, faço 10km entre 3 e 25, 3, 30km por quilômetro. Na pista? Na pista, cronometrado. E depois desaqueço 4 minutos. E o longo? Bom, geralmente eu começo para 4km por quilômetro e acabo para 3,45, 3,50. Faço na USP, depende da prova que eu vou fazer, se for uma maratona com subida, eu coloco o treino, ao longo desse longan eu coloco subida. Ou, às vezes, estou afim de dar uma girada, vou para a rua, depende um pouco, depende do que você está afim. E é assim que você pretende treinar agora para Berlim? É assim que eu pretendo treinar para Berlim. Eu acho que o mais importante é eu estar com prazer, estar com vontade. Se eu começo a ficar com um pouco de obrigação, eu começo a ter preguiça. E essa forma que eu encaixei nos meus treinos é a forma que me dá prazer. Porque eu faço isso quando eu acordo, logo de manhã, eu gosto de treinar de manhã, e é quando eu acordo com prazer de correr. Quando eu fico obrigação, muda muito o meu planejamento, porque eu já me acostumei e eu não gosto muito. E com relação à alimentação, nutrição, você toma algum cuidado especial? Olha, eu não vivo de corrida. Então, não dá pra... Eu acho que a vida a gente tem que ter um equilíbrio, né? Não gosto de ficar aquela coisa muito doente, berregrado, comendo certo. Então, eu gosto sempre... Você pode tomar vinho, estou afim de tomar vinho, eu tomo vinho. Estou afim de tomar cerveja, eu tomo cerveja. Estou afim de comer um doce, eu como um doce. Agora, no ciclo de maratona, dois meses antes da prova, um mês antes da prova, aí eu já começo a tirar a alimentação pra emagrecer. É, isso eu posso confirmar, porque a gente acabou de almoçar, o Lelo matou um petit gâteau, que foi sensacional. Pastel, petit gâteau. Pastel, delícia, né? De vez em quando é bom. E com relação à maratona de Nova York, especificamente, como é que foi a maratona? Você gostou do seu tempo? Você gostou do que você fez lá? Acho assim, maratona de Nova York, eu fui sem expectativa nenhuma. Realmente, eu estava afim de me divertir. Não foi um ano que eu treinei pra maratona, não era o objetivo, eu não tinha plano de fazer a maratona. Sabia que era uma prova dura, com muita subida, e que era uma prova divertida. Então, o que eu fui, a cabeça que eu fui pra lá foi, vou me divertir, vou aproveitar e curtir a prova. Foi isso que eu fiz. Realmente, eu brinquei com as pessoas, com a torcida, que é enorme. Curti o visual, porque, né, você... Como é que eu vou separar a ilha de Manhattan pra corredores? É uma vez no ano que isso acontece. Então, eu realmente curti aquele ambiente todo. E o que você achou da prova em si, assim, em relação a Berlim, por exemplo? Que diferenças você viu de Nova York pra Berlim? Não estou dizendo só com relação ao percurso, o percurso de Nova York é bem mais... Estou dizendo com relação ao clima da prova. O clima da prova são... Eu vou te falar, as pessoas vão me achar louco, mas eu achei parecido, assim, o clima. Porque em Berlim também tem um milhão de pessoas na rua. E as pessoas são animadas. A cidade é linda. Você corre dentro da cidade. Então, você passa por muito monumento, muito parque. Eu gosto muito de Berlim. A Nova York tem um charme a mais. Isso é verdade. Porque você está em Manhattan, porque você larga num bairro, cruza a ponte, vai pra outro, depois você sai e vai pra outro de novo, aí depois você volta pra Manhattan. Isso tudo é... Tem um certo glamour, assim. O prefeito lá está na largada, tocando New York, New York na largada, Frank Sinatra, aquela coisa... O show-off americano, assim. Isso é diferente. O alemão, ele é um pouco mais frio, um pouco mais direto. Mas em termos de prova, de organização, percurso, estrutura e astral, eu acho que são as duas parecidas. Lelo, maravilha. Obrigado. Boa sorte sendo aí de 2012. Obrigado. Que venha o tal do 2 e 34 em Berlim. Obrigado. Nada a ver. Vou contar com a torcida dos amigos e tamo junto.